A gente se reuniu no estudo do melhor estudo que tem aqui no Amazon e gravamos um artístico todo de cada obra de Roberto e Erasmo Carlos, que sabe muito, só temos 15 mil votos, hoje é dia no marco e, pois é, tem a gente, tem Roberto e tem Erasmo, a gente agora vai mostrar a parte errada, é um ritmo que era muito popular na segunda metade do século XX, chamado Rock and Roll, não sei se vocês estão familiarizando, mas tem gente que é mais antiga do pai. O que é que é que é ser, em cima de sete debalcina? É glória e verde, vem, que não há nenhum problema, ninguém, não, por favor não Não existe praça, busca, não quero curar Por esse anônimo, não quero curar o céu Não vou entrar no lado da casa E manter a minha mão Eu deixo as falhas, me diz que lá no fora Existe que me abraça, me desculpe, eu sou o menor Me digo não, por favor, não, se é pra dançar Eu quero curar meu coração Não, a namorada é uma coisa, não, não Mas eu tenho que ver a minha mão Não, 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 não Não, 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 se é pra dançar Não, a namorada é uma coisa, não, não Mas eu tenho que ver a minha mão Eu quero curar meu coração 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 Onde você quer ele? Onde você quer ele? Onde você quer ele? Onde você quer ele? Ele é um cheiro Onde você quer ele? Só eu Tem que ser Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.